Descansei de mim Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora, eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivei Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem a morte já rolou Pra que limitar Minha festa no que vejo Se Deus me proporciona Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Quando rasgo o céu Quando rasgo o véu Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei De hoje viverei Que hoje viverei Oh 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 Esse não parece ser o teu final Pois sei que o sol nasce também Depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Por Jesus Por Jesus multiplicar Não 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 Esse não parece ser o teu final Não 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 Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te lombar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Armadilha preparada pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Querendo atacar Mas o Senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí Essa doença aí é nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca melhor aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí é nada Ele vai ficar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vem com medo aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vem com medo aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada 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 É helemaal É nada É amar Fiel, Deus que nunca falha, ainda que a terra se abale, Ele permanece assim Fiel, Deus que nunca tarda, fiel é Sua palavra e no tempo certo Ele vai agir Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro e por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito Teu filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi, não Eu não perdi, não Eu não perdi o controle, 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 não Desde eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito, filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não A tua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não E pode uma mãe se esquecer de um filho, sabe Davi estava esquecido Coitando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Vandeirão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido Escute O paralítico estava esquecido No tanque de Beterson estava esquecido No tanque de Beterson estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó, sabe? O carpinteiro estava esquecido Pranderam ele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Ter uma cruz pra ele estava esquecido Ter uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para lhe dizer Que eu não perdi o controle Não Eu não perdi o controle Não, não Eu não perdi o controle Não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi Eu não perdi o controle da tua casa Não, 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 não Eu não perdi Eu não perdi o controle Não E eu não perdi o controle Não, não Eu não perdi o controle Não Eu não perdi Não, 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 não Acredita na palavra Acredita na promessa Eu não perdi Aleluia Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médium Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, não de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o Deus é que acabou Chegou, chegou Deus entrou com a providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra, ela não vem do médio Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médio Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, onde chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, onde chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou 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 Amém Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O maior troféu é encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenha certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu Mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenha certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que onde No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar 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 É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valho ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar todos os planos de uma vida Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando a dor te consome 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 Ele está enviando um consome Pra sua alma Enxugar É adorar quando a dor te consome Emxugue essas lágrimas dos E tenha Calma Vai passar Vai passar Sei que essa luta Tão logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Saber de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu amor Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E dêem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer 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 Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe fere E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você Seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance de esse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se solvem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu no anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus e o sol vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Só vitória Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória Prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória 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 Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos soprarão, cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suporta o que eu suportei Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar Suporta o que eu suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das feridas Desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Enquanto eu te uso Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te dei Espírito de temor Mas de ousadia Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encheri E eu te encheri E eu te encheri Vai 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 em paz Deixa eu te usar Para curar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te salvar Enquanto eu te uso Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Foram noites Foram noites intermináveis Eu só chorava Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Eu só chorava Mas eu Mas eu Sobrevivi Com uma águia solitária E a sorte De novo Sorriu De novo Para mim Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Já me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Mas eu Sobrevivi Com uma águia solitária E a sorte De novo Sorriu Para mim Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Da minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem alguma coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remolde a minha perna Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Tentando ver meus sonhos Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remolde a minha perna Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me engue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Sua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando a direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És o meu oxigênio Senhor Senhor, sinto a presença Minha fé vai na fraga Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração 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 Rasa Tarararara Renova-me Senhor Jesus Já não quero Ser igual Renova-me Renova-me Jesus Põe em mim Teu coração Põe em mim Porque Tudo que há Dentro Dentro De mim Necessita Ser mudado Senhor Porque Tudo que há Dentro do meu coração Necessita Necessita Mais de ti Renova-me Renova-me Jesus Já 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 não quero Ser igual Renova-me Senhor Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque Porque Tudo que há Dentro 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 de mim Necessita Porque Tudo que há Dentro Dentro do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Necessita Mais de ti Necessita Necessita Mais de ti Necessita Mais de ti Necessita Mais de ti Enquanto Mais de ti Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o quadro de Israel Rei da terra e é também dono do céu Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Meu lugar segundo Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Não paro de olhar pros montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Meu lugar seguro, minha proteção Todo poderoso, Deus da minha salvação Oh, 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 oh E estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar pros montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que neles Que neles Que neles Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as Suas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que neles há Toda terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus criador Toda terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus criador A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus Jesus E o honor ao Rei Jesus E o honor ao Rei Jesus E o honor ao Rei Jesus Que neles há E a glória, a glória, a estimate Pois Tu és o Deus criador Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então usa-me, Senhor Usa-me como um fará que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Com flecha que acerto ouveu Quero ser usado da maneira Que Te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então usa-me, Senhor Usa-me como um fará que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Quero ser usado Quebranta-me, transforma-me Transforma-me Enche-me, enche-me E usa-me, ilusa-me Quebranta-me, transforma-me Transforma-me, enche-me E usa-me E usa-me E usa-me Oh, fará que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha Que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Senhor A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebeitando com as portas dos inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou Surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo o grande céu Estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor É o que prevaleceu Há quase dois mil anos A igreja só cresceu Jesus é a cabeça E nos ensina a trabalhar A base é muito forte E nada pode abalar Por isso o inferno Vive a chorar A igreja não descansa Todo o tempo está lá Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando os catios Pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha Mais calor do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um recletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor É o que prevaleceu Há quase dois mil anos A igreja só cresceu Jesus é a cabeça E nos ensina a trabalhar A base é muito forte E nada pode abalar Por isso o inferno Vive a chorar Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando os catios Pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha Mais calor do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um recletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa É a igreja santa Aqui perseguida O noivo vem aí Ele está te convidando Pra cantar no coral Junto com os anjos O noivo vem aí Ele está te esperando Pra cantar no coral A igreja vem Como aquele que brilha Mais calor do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Como aquele que brilha Mais calor do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa A que perseguida Que me ame Nas festas dentro de vidas Porque a igreja vem A igreja vem Ense DISRUNA Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende, tu acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Para ti de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua besta Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Eu, meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende, tu acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende, tu acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Meu senhor Ele me defende, tu acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência além já marcou Fica em ti de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Vem da Deus, juro, sempre, sempre, fiel Vem da Deus 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 Vem da Deus